Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Jorge's, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, estamos de volta com os nossos cheerlists agora falando de armas de curta distância que surgiram e são viáveis no jogo após o último patch de Nerf, que acertou em cheio a nossa querida dupla Diamante. Eu não coloquei a dupla Diamante entre as opções aqui, mas já de antemão eu a classificaria no Não Emociona. Tá uma arma que para uma secundária é uma boa opção, mas não chega a ser a arma que arrombava qualquer miliante que estivesse pela sua frente como antes. Então é uma arma que ainda tem um valor alto, ela fica ali pau a pau com a M19 e ela viabiliza que você pegue o Perkid Ghost ou o Spectro na primeira caixa, o que já é uma mega vantagem, então ela não pode ser tão forte quanto ela vinha sendo, né? Então fica aqui no Não Emociona, ainda é viável, ainda é cabulosa, por esse motivo principalmente, mas não é tão forte para entrar no Metinha ou no Meta do Meta. Vamos lá, Mach 10! Mach 10 é uma das melhores adições ao jogo desde que o Warzone foi lançado. A galera, apesar da Mach 10 estar bastante forte, apesar da Mach 10 do passe de batalha ter tido aquele projeto que dava mais dano, que estava diferente, que estava, entre aspas, pay to win, que estava, entre aspas, quebrado, Mach 10 ainda foi uma arma que ninguém achou ruim de entrar no jogo. Tem um TTK super baixo, TTK o Time to Kill, para quem não sabe, em inglês, né? O termo que significa o tempo que você demora para matar o seu oponente de 250 de vida, que é a vida do Warzone, tá? Então tem um TTK baixo, tem um alcance baixo também, mas não baixo demais, é 15,5, na verdade, o alcance padrão dela, na verdade não é baixo de forma alguma, né? Até retiro o que eu disse, 15,5 para o primeiro drop-off de dano, para a primeira quebra de dano pelo alcance, é bastante legal para as submetralhadoras. A gente coloca, inclusive, aqui a MP5 do Cold War no meta do meta e, comparativamente, ela tem 9 de alcance. Após 9 metros, ela começa a perder bastante do seu dano. Por que eu coloquei a MP5 do Cold War e não a MP5 do MW? A MP5 do Cold War, ela balança um pouco mais, porém, ela tem um TTK mais baixo e ela tem um tempo de puxada de mira melhor. São as duas diferenças em relação à MP5 no Modern Warfare. E, de metralhadora, você não vai se incomodar tanto com o recuo, você pode até puxar a mira, não é tão importante, mas o TTK, o Time to Kill, é muito importante. E a MP5 do Cold War está rasgando mais do que qualquer outra submetralhadora. Atualmente, ela é a sub com o melhor TTK do jogo, melhor que o da Mach 10, melhor do que o da Fenec, melhor do que qualquer outro. Então, se você quer uma arma que rasga muito a curta distância, é a MP5. Tem esse downside que é de ter um alcance de apenas 9 metros. Claro, estendível de você usar um cano especialmente para isso, mas está lá em meta do meta. Eu vou colocar a Fenec aqui, o que muita gente não imaginaria, tá bom? Vou colocar a Fenec em metinha. A Fenec tem um Time to Kill muito semelhante. A diferença é de 6 milésimos de segundo, tá? Pro Time to Kill da MP5 do Cold War. Pra vocês terem uma ideia do quanto que a Fenec já sempre deletou de perto, né? Porque ela vomita as balas, o dano é bom. O grande problema da Fenec é a capacidade de balas no seu carregador e a velocidade de recarga. Eu sempre fui muito contra a Fenec em outros jogos chamados de Vector, né? Porque a velocidade de recarga dela simplesmente não compensa. Porém, vi Gameplays e joguei com ela recentemente e eu tive a impressão que a velocidade de recarga não estava tão demorada quanto antigamente. Antigamente era puxado, era lá 3 segundos, 3 e meio segundos pra você recolocar um pente. Tive a impressão que a Fenec tá um pouco melhor. Não sei se foi um Stealth Buff. Testem a Fenec porque ela está junto com a MP5 com o melhor TTK do jogo. E ela tem um alcance de 3 ou 4 metros a mais. Então, é uma metralhadora que fica aqui no Metinha. Por essa desconfiança, eu ainda não tenho dados pra trazer pra vocês pra falar que ela realmente tá melhor. Mas ela, na teoria, tá tão boa quanto a MP5. Tem esse porém do tempo de recarga. Aí vocês têm que decidir se vale a pena ou não por vocês. Mas eu já tô deixando aqui no Laranjinha, ali no Tier 2, pra que vocês abram os olhos pra essa arma. Bullfrog. Bullfrog é interessantíssima, tá? É uma arma que o nosso querido Ninext Cabelinho de Vovó adotou para si. A Bullfrog tá no Metinha também. É uma arma que tem um TTK tão bom quanto a Mach 10. E é uma arma que tem um alcance ainda maior que o da Mach 10. Não tem tanta cadência. Ela é uma versão da Bison, por exemplo, do MW. Então, a capacidade de munição dela já é bastante boa. Tem todas as características que a Mach 10 tem. A Mach 10 ganha um pouquinho no tempo de matar, né? No TTK. Então, não tem como eu colocar todas essas armas no meta. Mas as submetralhadoras estão vindo fortes aí. Estão bem interessantes pra que vocês escolham, né? Uma opção de submetralhador. Agora que a Diamante foi praticamente retirada do jogo. Ainda tem gente usando, claro, mas não tão forte. A Diamante tá perdendo pra submetralhadoras. Tá perdendo pra doses em curto alcance. Então, isso aqui vai ficar bem mais interessante de discutir, beleza? A ISO, cara... A ISO eu vou colocar aqui no tier vômito. A ISO, velho... Eu não sei... Tem tanta arma no jogo, né? E, às vezes, as empresas colocam armas que simplesmente não são viáveis de forma nenhuma. Vai ser uma arma que vai vir numa caixa que você vai usar muito esporadicamente. Vai ser uma arma que vai vir com loot branco no chão. A ISO, ela, a princípio, tem características interessantes. Mas ela tem um recuo que balança muito de lado a lado. E pra você colocar um pente, um carregador nela, que faça sentido, que tenha balas o suficiente, você vai cortar, se eu não me engano, 5 ou 6% de velocidade de movimento, porque o carregador é pesado. Ou seja, você tem uma submetralhadora que tem velocidade de movimento completamente comprometida pela sua capacidade, pelo seu loadout. Então, os acessórios da ISO não fazem sentido pra torná-la... As restrições, primeiro, de munição, de carregador. E os acessórios que vem acompanhando não fazem sentido em direção a torná-la uma arma viável. Deixo aqui no tier ISO. Nossa! Se você usa ISO no loadout, repense isso aí, velho, porque tem tantas armas melhores. A gente deixa, porém, aqui, um adendo, tá? A K-74U. A K-74U tem todos os status da ISO. Assim, ela é praticamente igual no TTK. A K-64U. Mas vejam como é que ela sobe um tier, porque ela não perde essa velocidade de movimento com os acessórios que ela tem pra serem utilizados. O pente dela não é curto demais. O recuo dela, de forma alguma, te atrapalha nesse sentido. As armas do Cold War, em geral, né, elas têm alguns acessórios que ainda estão bugados e ainda têm efeitos escondidos que a gente não pôde quantificar de forma adequada. A gente vai trazendo pra vocês da mesma forma aí, conforme eles foram sendo revelados. Mas a K-74U, ela perde menos dano à distância. Então eles têm o mesmo TTK, até ali 18 metros. As duas têm um alcance muito bom, mas não tem tanto TTK quanto essas quatro de cima, né? Vai, é claro, você tem mais alcance, você tem menos cadência, você tem menos recuo. Você tem que ter um trade-off, né? Tudo no jogo é troca. Você troca potência, poder de parada por um recuo melhor, uma capacidade de carregador, um alcance. Então essas duas armas têm alcance de 18 metros. Pra uma submetralhadora é maravilhoso. Porém, a K-74U não tem esse poder de parada todo em relação às quatro de cima. E quando chega o seu alcance, né? O seu alcance efetivo, ela perde menos dano do que a ISO. A ISO sobe pra 800 milissegundos de TTK. A K-74U fica ali em 700 e pouquinho. Então ela acaba sendo mais eficiente, mas também não emociona. Outra que não emociona é a MP7, que já tava tomando um pau pra MP5 do Modern Warfare, em termos de eficiência. E agora que chegou a MP5 do Cold War, que ainda é um pouquinho melhor que a MP5 do Modern Warfare, ela simplesmente caiu em desuso completamente. Até porque vieram outros... A MP7 era usada em partes, né? Como secundária pra snipers. Mas hoje nós temos rifles de assalto e submetralhadores que são ainda mais interessantes como secundária pra quem usa uma CAR, pra quem usa uma X-50, enfim, outras snipers. Então ela tá aqui no tier, não emociona. Striker 45 eu coloquei só pra gente ter alguma coisa pra jogar aqui no tier. Suco do lixo! O chorume do chorume! E é incrível como às vezes aparecem armas que, tipo, ninguém vai usar. Ninguém vai usar. Você pode, até com muito boa vontade, pensar assim, pô, a umpizinha, né? A umpizinha é tão legal no Counter Strike, é tão legal nos outros Modern Warfare, em outros jogos, no PUBG, vou usar uma ump. Mas ela é tão judiada, né? Ela foi concebida para ser uma submetralhadora de alcance superior. Ela alcança até 22 metros sem perder dano. Porém, ela tem um recuo visual bizarro, bizarro. Essa mira, ela quica. Ela não é pouco precisa, mas ela quica que não dá pra você controlar, você não sabe onde é que as balas estão indo. Uma cadência de tiro baixa em relação a todas as outras. Ou seja, o TTK sobe, e o que ela se propõe a fazer, que é ter um alcance interessante, é completamente anulado, porque ela não compensa isso em recuo. Armas com alcance tem que ter recuo baixo pra você justamente conseguir fazer o tracking do seu alvo, acertar as balas. Então, Strike é simplesmente... Eu vejo zero motivos pra alguém usar Strike. Assim como eu vejo zero motivos pra alguém usar isso. Sobre as 12. E aí, né? Com o nerf da Diamante, as 12 também fazem suas aparições. Eu vou colocar aqui as duas 12. Ainda não sofreram nerf, né? Os outros nerfs vieram para a Origin 12 e para a R90. São duas 12 que caíram bastante em desuso. A R90 ainda é relativamente forte, mas às vezes precisa de duas, três rajadas duplas, né? Vocês sabem daquela cadência de tiro que ela tem? Precisa de duas, três rajadas pra finalizar. Não é simplesmente você chegar e deletar o cara a corpo a corpo. E tem que acertar no meio da mira, né? Tem que ter mais ali um trackingzinho, um pouquinho mais de habilidade pra usá-la. Essas duas aqui vêm do Cold War, não foram mexidas ainda. A Galo 12 é extremamente forte. A desvantagem dela em relação à Varri Ruas é o tiro livre, a precisão de tiro livre, ela é bem mais aberta. Porém, ela tem um tempo de recarga melhor e ela é semi-automática. Você tem que ficar clicando. Por enquanto, tá aqui no Metinha. É interessante. Você consegue chegar de perto e deletar o meliante com dois, três tiros. E ela atira bem rápido, semi-automática. É só você ficar spamando o tiro. Você vai vomitar essas balas e vai barrer esquadrões inteiros. Vale a pena notar que o alcance dessas 12, ao contrário do que a gente via antes na R90 e na Origin 12, né, não são tão grandes. Então fica ali o alcance máximo a 8, 9 metros pra ter a eficiência toda dela. O que é bem razoável em termos de 12. É muito razoável. Passou desse alcance, passou de 10, 12 metros, essas 12 começam a fazer cosquinha. Diferente do que acontecia às vezes com a R90. Eu já matei cara com 15 metros. O limite da R90, os projetos desapareciam após 16 metros. Em 15 metros eu deletei o cara, tipo, com uma rajada. Então era bem dodói esse negócio da R90. Outra que é bem dodói é a varra e ruas. Tem uma cadência de tiro absurda. Ela é automática. Você segura o botão e o tiro livre dela é muito apertadinho. É muito fechado, velho. Cara, você praticamente com o tiro livre, você acerta todos os pellets. Todos os balotes da varra e ruas. Agora, a desvantagem dela é ser insuportável em relação ao tempo de recarga. Insuportável. Como essa 12 é chata de recarregar. Como ela é chata de recarregar. Seu tambor vai até 18 projéteis. Mas, velho, fica lá. Recarrega, recarrega. Os 18 projéteis dá pra você matar 2, 3 meliantes numa boa. Mas como é demorado. Como é demorado. Eu pego carona no carro do esquadrão e vou recarregando, recarregando, recarregando. Tenho rodado essa arma. Bate de frente com o diamante. Bate de frente com as submetralhadoras, com o Mach 10, com o MP5. E consegue deletar meliante. É outra arma dodói que a gente tende a ver mais e mais pela frente aí. Essa varra e ruas. Aliás, não sei. Eu tendo a ser um pouco contra essas 12 automáticas. Essas 12... Assim, não tá desbalanceada. Não tá desbalanceada. Ela cumpre o seu nicho. Quer matar de muito perto. E mata muito rápido. Tem um TTK bem baixo. Você consegue matar com 2, 3 tiros também. Automáticos, a curta distância. E eu fico um pouco dividido. Eu fico um pouco dividido. Ao mesmo tempo, eu acho que é legal. Mas 12 automáticas, sabe? Fica... Parece... Parece que não precisa de tanta habilidade pra usar. Parece não. Eu digo que não precisa de tanta habilidade pra usar. Você segura o dedo e viaja e mata os caras. E isso me causa estranheza. Isso me causa bastante estranheza. Eu prefiro que tenha uma 12... Essas 12 de pump action. Essas 12... Que sejam de... Semi-automáticas. Que você precisa clicar quando sua mira estiver... Literalmente em cima do cara, né? Na cara do meliante. Do que simplesmente segurar um botão e sair andando e matando todo mundo. Mas é uma arma que tá bastante forte. E tá viável no Warzone. E eu acho que a gente vai ver muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias. Em twitch.tv. Barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro.